Olha, e todo final de semana a história se repete. Esse final de semana não foi diferente. A polícia militar acabou apreendendo o menor na sexta-feira, ali na cidade mineira. Ele estava fazendo tráfico de drogas ali próximo ao residencial Carmel. Ele, a hora que a polícia chegou, ele tentou se evadir do local e a polícia no cerco acabou apreendendo esse menor. Na sexta-feira, o menor estava comercializando nada menos, nada mais que 19 buchas de cocaína. A polícia militar então conseguiu retirar a droga e encaminhou o menor até a delegacia da criança e do adolescente. Eis que a surpresa voltou a acontecer. No sábado, a polícia militar apreendeu novamente esse menor. Só que desta vez, ele estava com uma quantidade maior de cocaína. Desta vez, a polícia militar apreendeu cerca de 30 porções de cocaína com o mesmo menor. Envolvendo mais guarnições da polícia militar. As iniciais do menor é KPS. Ele é já bastante conhecido das guarnições da polícia militar ali na cidade mineira. Ou seja, sexta-feira, 19 buchas. Sábado, com mais 30 buchas. Somam 49 buchas de cocaína somente com o menor. A polícia fez o seu trabalho. Levou para a delegacia. Em menos de 20 minutos, nas duas ocorrências, o menor foi liberado.